Música Pessoal, Ivan Ferreira aqui, também na coordenação aqui do evento Terceiro Canta São João, fala pra gente aí Ivan, primeiro boa noite E fala pra gente aí quais as músicas que ficaram pra final aí Boa noite, pra mim é um prazer estar no Canta São João, na assistência de produção Junto com o Ricardo Taboraí O altíssimo nível da primeira noite, 10 apresentações Passariam 5, o nível foi tal que foram 6 que passaram, porque deu um empate Então a gente tem São Joanenses, Thiago Pavel, Ed Nascimento E aí temos Juliana Stanzani, que já venceu o prêmio de melhor intérprete Já foi anunciada, será entregue hoje também com as demais premiações Juliana Stanzani, Sara Vieira, Alice Santiago, a vencedora do ano passado E Trinca Ferro Quer dizer, podemos esperar agora, podemos, todo mundo vai assistir aí um grande espetáculo Com toda certeza do mundo O nível do Canta São João tá numa ascendente que se ninguém segurar Isso aqui vai ser falado por todos os cantos, você pode ter certeza Agora, depois disso, tem, entre esses aí também, tem João Bosco Mas quem que estará aí com a gente? É, hoje o João Bosco junto com o Dudu Lima Trio A passagem de som já estava cheia aqui O João passou junto com o Dudu Lima e todo o trio Mais o Dudu convidado Eles passaram umas 8 músicas à tarde O pessoal já sentiu um gosto Assim, o João Bosco dispensa apresentações É um dos maiores da história da música popular Não só a brasileira, mas o mundial É um cara, é um privilégio incrível ter ele em São João de Pomocena Em Taruaçu Olha, não vai perder, né? É agora, hoje, dia 13 de agosto Aqui, em Taruaçu E vai, boa noite Sucesso aí Sempre um prazer E vai, boa noite Um grande homenageado de hoje Aniversariante do dia Que daqui a pouco vai estar aqui com a gente Nosso querido Maestro João Bosco Mas antes de chamar ele Eu vou chamar um outro grande parceiro de som Que tocou muitos e muitos anos com a gente Maestro, pianista, compositor Dundu Viana Então vamos tocar a rapadura doce Maravilha 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 Amém. 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 Obrigado, gente. Muito obrigado. Dudu Viana. Grande Viana. E agora é um momento muito especial. Uma pessoa assim que sou fã há muitos e muitos anos e tenho o prazer ao mesmo tempo e a honra de dividir o palco e alguns projetos há vários anos também. A vida me deu esse grande presente. E é muito especial hoje convidar esse grande músico, compositor, arranjador de tantos trabalhos maravilhosos e uma produção ativa há tantos e tantos anos brindando a gente a cada ano com cada coisa mais maravilhosa. sem mais delongas, João Bosco. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estação começou a cantar Nem mais O sisco no olho me veja soprar Sem dó falo, sem dó falo, falo E por ele eu podia cegar Se eu dou Um pulo, um pulinho, um estatinho no bar Pastor Durante das noites me vai jejuar Levou As minhas cuecas pra um bruxo Rezar Um pulo, um pulo, um pulo Voltou, meu café na calça Pra me segurar Seu tom Bebendo o dinheiro e venho me cobrar Voltou A fecha pra podre na manda sentar Comigo, mamãe, a droga Aonde? No pulo, doutor Vai? Me deu na cabeça Sem pé, nenhum bilhão Quero me separar, doutor Vai? Tchau 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 Amém. 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 Promete, eu chumo, chumo a luz aí, promete, promete, eu chumo, chumo a luz Roncou de raiva cuida, roncou de fome Alguém mandou, mandou parar a cuica é coisa do som De novo Oh, oh, oh